Bom galera, uns dias atrás eu assisti um vídeo do Guilherme Coelho da Habit Filmes que ele fez uma analogia que eu achei genial e eu queria trazer aqui pra vocês que me fez pensar sobre algumas coisas sobre o nosso campo de trabalho audiovisual fotógrafos, videomakers Cara, naquele vídeo que eu vou deixar o link pra você acessar aqui em cima ele falou sobre como você se tornar um videomaker hoje em dia é basicamente como se você fosse um cirurgião, ele falou e você faz uma cirurgia, dá tudo certo essa pessoa que fez a cirurgia com você vai lá e fala pra outra pessoa aquele cara faz cirurgia, vai lá e faz com ele e aí você começa a ganhar espaço no audiovisual é um negócio muito louco ele ressalta dessa forma, com esse pensamento a importância da recomendação do boca a boca isso é muito importante, muito importante pra você ser bem sucedido no audiovisual eu tava calculando com quantas empresas eu já trabalhei nesses, digamos, três anos que eu tô trabalhando como fotógrafo mesmo profissional e já passou de cem empresas diferentes cem CNPJs eu dificilmente trato com pessoas físicas então meu trabalho é de empresa pra empresa e nesse ramo principalmente você vê a importância do boca a boca empresas são entes, são pessoas jurídicas que necessitam muito principalmente agora de produção de conteúdo pra internet produção de fotografias, produção de vídeos a recomendação é essencial, essencial mesmo e eu tenho percebido que cada vez mais as empresas me recomendam e eu consigo mais trabalhos com clientes que foram recomendados por outros clientes meus e isso obviamente é muito difícil de você fazer quando você tá começando não tem ninguém que conhece seu trabalho nem você mesmo conhece muito bem seu trabalho você não sabe bem do que você é capaz então ninguém vai querer recomendar você como fotógrafo você como videomaker e é muito difícil fugir desse ciclo vicioso que é não ter ninguém recomendando você e eu sofri isso também no começo não é fácil realmente não é fácil mas eu pensei em trazer algumas dicas pra vocês do que vocês podem fazer pra aumentar as chances de você ser recomendado se você trata com fotografia comercial vídeos comerciais como eu faço normalmente você tá tratando com pessoas é sempre com pessoas que você vai tratar certo? por mais que tenha uma empresa por trás você está tratando com pessoas e você tem que agradar estas pessoas então você tem que ser agradável do início ao fim além de você ser muito competente no seu trabalho você tem que ser uma pessoa agradável você tem que passar confiança você tem que ser solícito as necessidades que o seu cliente precisa você tem que saber lidar com dificuldades muito bem muitas vezes você cobra antes do seu cliente tem muito fotógrafo que depois que recebeu dá outro tratamento ao cliente ele já não atende o cliente com tanta pressa com tanta velocidade então o seu tratamento tem que ser o mesmo do começo ao final mesmo que você já tenha recebido você tem que tratar o seu cliente como se você quisesse conquistá-lo a todo momento isso não é fácil realmente não é fácil principalmente se você por exemplo produz vídeos e o cliente pede um conjunto de alterações depois pede outro conjunto de alterações vai ficando mais difícil a relação porque você tem uma visão para aquele trabalho e as vezes o cliente tem outra e isso não ficou bem claro no briefing com o cliente então tem alguns atritos mas você sempre, sempre tem que ser muito solícito muito agradável, muito educado isso é muito importante e o cliente tem que ter uma boa impressão quando ele terminar de se relacionar com você com o trabalho que ele contratou no começo você não vai ter clientes principalmente de empresas grandes muito difícil alguém te contratar sem você ter um portfólio certo? e sem ter uma recomendação por trás então você tem que criar portfólios aqui no canal eu já falei inúmeras vezes como você pode fazer para criar portfólio no início eu sou totalmente adepto de você trabalhar de graça no começo algumas pessoas não podem fazer isso mas eu acho que é a melhor forma de você adquirir um portfólio e adquirir pessoas que confiam no seu trabalho hoje em dia eu não vou mais atrás de clientes eu não preciso mais de captação no começo, no primeiro ano que eu fotografei eu passava basicamente todo o tempo indo atrás de clientes então isso muda muito com o passar do tempo eu ainda não tenho que negar clientes eu tenho tempo para todos os clientes que me procuram mas a partir do momento talvez eu seja tão demandado que eu não vou mais ter tempo para atender todos os clientes a prospecção de clientes no começo é muito importante você tem que ter muito domínio de e-mail de você mandar um e-mail profissional para o seu cliente e você trocar ideia com o cliente pessoalmente que é a melhor forma e você ter lábia realmente você tem que ter uma capacidade que vai muito além de ser um bom fotógrafo para você conquistar clientes no começo a fotografia é meio secundária digamos a pessoa vai muito mais avaliar a sua capacidade de se expressar quanta segurança você passa para ela e se ela acredita que você vai fazer um bom trabalho então realmente eu concordo com o Guilherme Coelho a fotografia é como se você para ser um cirurgião você só precisasse ser recomendado de pessoa a pessoa e aí você vira um cirurgião fodão mesmo é bem isso você pode achar injusto talvez fosse interessante ter por exemplo como tem na advocacia uma OAB a ordem dos advogados que passou no teste pode advogar para a fotografia seria interessante talvez fosse talvez os preços fossem mais altos nesse caso talvez só pudesse ser fotógrafo quem fez design e publicidade alguma coisa assim poderia mas não é nossa realidade então qualquer um com uma câmera pode ir lá fotografar para o McDonald's para Nike pode agora o que vai fazer essa empresa escolher um ou outro profissional exatamente isso o boca a boca os clientes que você já teve o seu portfólio e o quão agradável que é de trabalhar com você ninguém quer trabalhar com um cara que se acha o Deus ninguém esse vídeo foi só para refletir um pouquinho aqui sobre essa questão vai lá dar uma conferida no canal do Guilherme Coelho se você não conhece é um excelente canal recomendo muito se inscreve lá se você não está inscrito aqui ainda se inscreve também é isso aí pessoal nos vemos no próximo vídeo valeu e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti